Música Eu sou a Verônica, tenho 18 anos e eu faço o segundo semestre de ciências biológicas. Eu faço bolsa aqui na Unisc, no laboratório do Andréas de entomologia. Faço controle biológico, a gente cria insetos para parasitarem os lugares. Trabalho numa empresa de produtos ecológicos e licenciamento ambiental. E nas horas vagas eu estudo para ser bodypearcer e faço várias coisas. Bodypearcer é perfurador de corpo. Massa, massa. Eu quero me especializar em biologia marinha e quero ser professora de crianças. Tchau. Valeu.